A questão da delegacia de animais é uma das questões que eu mais luto por ser protetor de animal, por vivenciar vários casos de estupros e crimes, brutalidades, assassinatos, todos os dias. O Buscapé, para quem não conhece, que é essa criança aqui, foi diversas vezes estuprado por pessoas de uma índole lamentável, e o Buscapé ficou com um problema no ânus e no intestino. Ele teve que fazer uma cirurgia bastante invasiva, que estava contando a protetora que salvou ele, que eu já vou comentar, onde ele não conseguia mais nem evacuar, porque ele ficou com anos para fora. Emerson, tu sabe muito bem que tu é meu inimigo eterno pelo que tu fizeste com a cadela branquinha, pelo estupro, pela zoofilia. Eu luto por leis para que indivíduos como tu apodreçam na cadeia, justamente por esse tipo de maldade covarde, canale, sem tipo de defesa. A cadela que foi abandonada depois de ser estuprada agora foi encontrada, né? Encontrada e foi colocada em uma ONG para adoção. Mas eu quero que tu saia, Beberson. Vou fazer de tudo para que tu permaneça na cadeia por muitos anos, que é o teu lugar. Pessoal, final feliz para a cadelinha que foi estuprada, a Amog. A coisa mais linda, tá, gente? Então, pessoal que estava preocupado, nós estamos agora com um desfecho muito feliz, está a Amog no pátio solta e salva, tá? Quem gosta de animal sabe que isso acontece em muitas cidades, né? Em quase todas as cidades, diariamente, animais estuprados, animais assassinados, atropelados. E não tem uma delegacia de animal para defender eles. E os animais são crianças, né? Que não tem como pedir ajuda, que sentem dor, que sentem medo, né? Que tem uma sensibilidade gigantesca e que vivem pelo amor. E que são violentados em muitas casas e em todas as cidades do Brasil. Isso é algo lamentável e só a delegacia de animal pode resolver essa situação. Porque hoje, um animal que, por exemplo, é cometido um crime, um assassinato, um homicídio, furar o olho, colocar espeto, colocar vassouros no ânus, coisas que acontecem diariamente, não é um preso no Brasil por um crime contra o animal. Olha só, 2020. E os estupros são diários, os estupros são permanentes, né? É um negócio bem f***, bem f*** mesmo, assim. Casos de eu ir numa casa e o cara estuprar, o cara ter uma família, aconteceu, né? Caso de gente pelada, andar pelada com os animais, aconteceu. Caso de o cara violentar, por exemplo, aqui no estado e fora do estado também tem cultura de tipo barranquear égua, barranquear porco, barranquear ovelha, né? Isso foi transferido também para animais pet. O que é uma brutalidade com animais de grande porte, com pets acontece diariamente, né? Sai na RBS ou não sai, sai na Zero Hora ou não sai, sai no Globo ou não sai, mas acontece, não dá para negar que acontece e não dá nada. Infelizmente, hoje os crimes não acontecem nada, o indivíduo sequer vai preso, né? Muitas vezes paga cesta básica, muitas vezes não tem nem como incriminar porque não tem prova. E essa é a realidade do Brasil, por isso que eu digo, delegacia de animais imediatamente, né? Nós precisamos viabilizar uma delegacia de animais especializada em cada estado, em cada município ter um representante da Polícia Civil, da Brigada Militar, que só defenda a casa de animais, se não junta com todos os crimes que tem no dia a dia, pô, os animais ficam lá por último. Isso é muito f***, né? E estupro tem todo dia, em todas as cidades, em várias casas, muitas vezes sem testemunha, só o animal vivenciando aquilo e muitas vezes não se consegue nem prova. Algo cruel, bárbaro e que infelizmente se enfrenta diariamente. Não teria outra palavra de dizer, né, cara? Pra quem viveu isso, olhou com os próprios olhos, resgatou, salvou, pô pra alma, pro coração, é um negócio muito f***.